A internet de graça já é realidade nas escolas públicas do estado. O governo do Amazonas está ampliando a rede de acesso para melhorar ainda mais a educação no interior. Estudar com internet é muito melhor. Só que em Itacoatiara, 15 escolas estão recebendo equipamentos de última geração e é por meio deles que professores e alunos estão se conectando ao futuro com a internet de alta velocidade. E o melhor, essa tecnologia segue para outros municípios. Internet boa é outra coisa, né? Amazonas, o estado que dá certo. Amazonas, o estado que dá certo.